Cisnando Batista Oh, paixão ferrada! Moça, moça Queria ter teus olhos, teu corpo e sua boca Só pra mim Moça, queria ficar preso nos seus braços Mergulhado nos seus beijos Moça, você é a fonte dos meus desejos Moça, deixe eu entrar na sua vida Já que eu não tenho outra saída Ou então ensina eu te esquecer Moça, queria ter seu corpo e sua boca Me bateu vontade louca Quero ter você pra mim Moça, você é a minha fonte dos desejos Quero acordar com seus beijos Moça, moça Contatos para shows 77-988-041321 Moça, moça Moça, queria ter teus olhos, teu corpo e sua boca Só pra mim Moça, queria ficar preso nos seus braços Mergulhado nos seus beijos Moça, você é a fonte dos meus desejos Moça, deixa eu entrar na sua vida Já que eu não tenho outra saída Ou então ensina eu te esquecer Moça, queria ter seu corpo e sua boca Me bateu vontade louca Me bateu vontade louca Quero ter você pra mim Moça, você é a minha fonte dos desejos Quero acordar com seus beijos Moça, moça Moça, moça Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Doante de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Uma boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da hora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam Qual era o nome daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Eu bebi Eu bebi demais E a dama da noite Vai se agonizando Vai se agonizando E o rumo E o rumo Nem pra onde vou Muito vagamente Eu me lembro Que estou Eu bebo Eu bebo Eu bebo Na flor da noite Na boate azul Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Oh, paixão ferrada Eu já percebi Que seu cachorro tem A sua atenção do que eu Já percebi Que as suas amigas Valem mais do que eu O seu celular Não para um segundo De tecla Enquanto eu No meu sofá Espero uma sombra De você pra mim O nosso amor Chegou no fim A ficha caiu Pra mim já deu Só esperei Pra te avisar Minhas malas Já mandei levar Vai, vai Não valorizou Perdeu Não diga Que o culpado Fui eu Vai, vai Eu já te esqueci Só tava por um tempo aqui Vai, vai Não valorizou Perdeu Não diga Que o culpado Fui eu Vai, vai Eu já te esqueci Só precisava um tempo aqui Eu já percebi Que seu cachorro tem A sua atenção do que eu Já percebi Que as suas amigas Valem mais do que eu O seu celular Não para um segundo De tecla Enquanto eu No meu sofá Espero uma sombra De você pra mim O nosso amor Chegou no fim A ficha caiu Pra mim já deu Só esperei Só esperei pra te avisar Minhas malas Já mandei levar Vai, vai Não valorizou Perdeu Não diga Que o culpado Fui eu Vai, vai Eu já te esqueci Só tava por um tempo aqui Vai, vai Não valorizou Perdeu Não diga Que o culpado Fui eu Vai, vai Eu já te esqueci Só precisava um tempo aqui Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Amar Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Tira o certo Tira o certo Bem na mosca Tira o certo Vinte e um Vinte e um Amar não tava nos meus planos Não tava procurando Mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você Você, você Virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei Hoje eu tenho certeza Tira o certo Tira o certo Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo Bem na mosca Eu nem mirei quando acertei Tira o certo Bem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Era pra ser só uma noite, eu acertei Cisnando Batista Oh, paixão ferrada! Ontem eu queria tanto Falar com você Eu até liguei, você não atendeu Te mandei mensagem, não me escondeu Eu não consigo entender Por que agiu assim? Eu não sou perfeito, pode ser que eu errei Me fala Me fala Se estou te incomodando, pode me falar Não vou mandar mensagem, eu não vou te ligar Vou te deixar em paz como você quiser Entenda Que um homem apaixonado pode agir assim Queria ser ladrão, queria ser ladrão E te roubar pra mim Pra ter você comigo quando eu quiser Ontem eu queria tanto Falar com você Falar com você Eu até liguei, você não atendeu Te mandei mensagem, não me respondeu Eu não consigo entender Eu não consigo entender Por que agiu assim? Eu não sou perfeito, pode ser que eu errei Me fala Me fala Se estou te incomodando Se estou te incomodando, pode me falar Não vou mandar mensagem, eu não vou te ligar Vou te deixar em paz como você quiser Entenda Que um homem apaixonado pode agir assim Queria ser ladrão e te roubar pra mim Pra ter você comigo quando eu quiser Pra ter você comigo quando eu quiser Me fala Me fala Se estou te incomodando, pode me falar Não vou mandar mensagem, eu não vou te ligar Vou te deixar em paz como você quiser Entenda Que um homem apaixonado pode agir assim Queria ser ladrão e te roubar pra mim Pra ter você comigo quando eu quiser Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só E hoje estou tão só Meu ex-amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Foi rico de amor Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Meu ex-amor São coisas que matam São coisas que a gente não esquece São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Tô aqui Buscando um jeito pra começar A minha vida Eu preciso de uma luz que me ilumina Um anjo que me guia nos meus passos Eu preciso de um abraço Eu preciso de um abraço Sei que nessa vida é mesmo assim Enquanto um sorri O outro chora Mas a vida não acaba aqui Eu vou recomeçar a minha história Quando eu não tô com meus amigos No meu quarto eu encaro a solidão E fico preso na saudade Buscando cura da paixão E fico preso na saudade Buscando cura da paixão Estou aqui Buscando um jeito pra recomeçar Estou aqui Buscando um jeito pra recomeçar que me ilumina, um anjo que me guia nos meus passos, eu preciso de um abraço, sei que nessa vida é mesmo assim, enquanto um sorri e o outro chora, mas a vida não acaba aqui, eu vou recomeçar minha história, quando eu não tô com meus amigos, no meu quarto eu encaro a solidão, e fico preso na saudade, buscando cura da paixão, e fico preso na saudade, buscando cura da paixão. Cisnando Batista Qualquer um no meu lugar, deixaria do jeito que tá, você fica carente, Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se o meu coração fosse um pouco mais esperto, e não bater sem bitfonte, onde tem que ser discreto, e enxergasse o sentimento em corpo que, teoricamente, tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo se o meu coração fosse um pouco mais esperto, e não bater sem bitfonte, onde tem que ser discreto, e enxergasse o sentimento em corpo que, teoricamente, tinha que ser algo mais Que, teoricamente, tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Eu quero te ver acordar sem maquiagem Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Mais uma vez Eu entro em nosso quarto e dor de cara Com a saudade de você Eu sinto o seu perfume em nossa cama Tá difícil controlar Tá difícil suportar Eu pego o telefone pra ligar Eu pego o telefone pra ligar Mas eu tento disfarçar E vou pra sala de TV E quando sento no sofá Vou tentando disfarçar Mas a saudade vem Eu olho a sua foto na parede Então a saudade aperta E me dói no coração Dói o meu coração Me liga aí Me liga aí Que estou aqui Loco de saudade Me liga aí Me fala que você tá bem Sente saudade Me liga aí Que estou aqui Loco de saudade Me liga aí Me fala que você também Sente saudade Mais uma vez Eu entro em nosso quarto e dor de cara Com a saudade de você Eu sinto o seu perfume em nossa cama Tá difícil controlar Tá difícil suportar Eu pego o telefone pra ligar Mas eu tento disfarçar e vou pra sala de TV E quando sento no sofá Vou tentando disfarçar Mas a saudade vem E eu olho a sua foto na parede Então a saudade aperta e me dói no coração Dói o meu coração Me liga aí, que estou aqui, louco de saudade Me liga aí, me fala que você tá bem Sente saudade Me liga aí, que estou aqui, louco de saudade Me liga aí, me fala que você tá bem Sente saudade Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Você diz que me ama só pra me prender Se você me der esse amor Do tanto que cê sabe fazer Se me der carinho do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica milu E milu E me iludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Você fica milu Você fica milu E milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Se você me der esse amor Do tanto que cê sabe fazer Se me der carinho do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Você fica milu E milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Você fica milu E milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Mar caído Cisnando Batista Oh paixão ferrada Oh paixão ferrada A saudade vai doer Quando eu ver nossa cama bagunçada E nossa casa tão vazia Sem você E lembrar os nossos filhos que corria Pela sala no amanhecer Vai saber Vai saber o que eu sofri E o quanto eu chorei E aí na sua cabeça Decifrar o que eu passei Como posso não chorar Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que te lembrar E saber que te perdi Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar Toda vez que eu te lembrar E saber que eu te perdi Quando eu ver nossa cama bagunçada E nossa casa tão vazia Sem você E lembrar os nossos filhos que corria Pela sala no amanhecer Vai saber Vai saber o que eu sofri E o quanto eu chorei E aí na sua cabeça Decifrar o que eu passei Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que te lembrar E saber que te perdi Como posso não chorar Como é que eu vou sorrir Toda vez que eu te lembrar E saber que eu te perdi Tome sua frente Tome sua frente Música Ah, se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com os meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca, um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca, um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Cisnando Batista Ah, se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com os meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto uma criança brinca, um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Enquanto uma criança brinca, um homem chora Porque o seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte Dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte Cisnando Batista Oh, paixão ferrada! Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslizo que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte destressou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração batido ao meio História que ninguém contou E quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais E quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é o tirebala perdida Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslizo que aconteça Leva quem ama o desespero É difícil aceitar Você chega a acreditar Que o mundo desabou Pensa que tá tudo errado Que é um menino abandonado Que a sorte destressou Você não entende nada É um sonho na calçada É um barco que afundou É um avião sem freio Coração batido ao meio História que ninguém contou E quando a gente ama demais O amor é Deus, é vida, é paz O coração é um bicho ferido Sofre demais E quando a gente ama demais A gente nunca sabe o que faz O amor é o tirebala perdida Chuva que cai Chuva que cai Chuva que cai Dentro do coração Cisnando Batista Oh, paixão ferrada Quando eu digo que deixei de te amar É porque te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Mas tenho medo de entregar meu coração E confessar que eu estou nas suas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto, me defendo de você Mas depois me entrego Passo tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto Me defendo de você Mas depois me entrego Passo tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Que tem saudade Que tem saudade Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti